MonserCast começando, convidado de casa hoje, Bezinho, mais uma vaga para a Olímpia. Está virando tradução já, está fácil. Já está banalizando, está banalizado isso daí. O cara agora só subia, garante a vaga. Eu vou ali, ninguém nem está sabendo direito, já vou pegar a vaguinha ali. Está fácil, está fácil o negócio. Mas quando o cara é diferenciado, fica fácil. Obrigado por estar aqui de novo, parabéns pela classificação. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. E é isso, a terceira vez agora na Olímpia. Para mim, já com uma certa antecedência, isso é bom. Isso aí, cara, bom demais. Da última vez eu classifiquei lá em setembro, foi bem próximo da Olímpia. Tive pouco tempo ali para a Olímpia. Então agora eu estou mais tranquilo com relação a isso. E ganhei uma vaga em casa, que eu acho que é mais bonito. Sim, eu queria muito competir aqui. Ano passado eu não competi aqui no Brasil. Você arregou no Bahia, você arregou no Bahia. Arregou para o Fê Franco, treinou na base. Ali foi questão logística mesmo. Já vinha de muitas competições seguidas. Quase 18 meses de preparação. Exato. E também foi um acordo, né? O Kutz, ele aceitou trabalhar comigo se eu não competisse nessa competição. Eu iria, né? Mas aí o Kutz, ele falou que só faria o trabalho se eu descansasse. E aí eu optei por descansar e aceitar o trabalho com ele. Porque, pô, os resultados estão aí, né? Para mostrar, eu estou com ele há um ano, exatamente um ano. A gente fechou em abril. Porra, que legal. E são três competições pro Qualify e três vitórias. Então a gente está invicto. Porra, porra. Edivan, vamos falar do Olympia, né? Você participou aqui rapidinho para a gente comentar. Mas a gente, do Arnold, depois tudo, mas a gente não chegou a comentar do Olympia. Como é que foi a prep com... Primeira prep, assim, pro Olympia com o Kutz, que vocês fizeram de diferente? O que você viu de estratégia que você não tinha feito antes? Então, é... Abre e deixa no Instagram dele, Viver. O Kutz, ele é muito preocupado, principalmente com a parte de psicológico. Ele pergunta muito se dormiu, se eu dormi bem, descanso. Digestão. Digestão, muito. Ele ouve muito também os feedbacks que eu dou para ele, assim, com relação ao alimento em si. Então, eu acho que o feeling dele é o diferencial. A gente baixou muito dose de tudo. Ele realmente se preocupa com essa parte. E isso fez com que eu evoluísse o físico, principalmente por estar com a mente muito melhor, né? Assim, as duas competições antes do Olympia que a gente fez foram, digamos que, perfeitas no sentido de não ter nenhum tipo de problema na preparação. O Olympia a gente teve ali alguns probleminhas pessoais. E isso também possibilitou da gente chegar no 100%. E por isso também que eu acabei perdendo várias posições, mas não teve nenhum tipo de... O Kutz não teve nenhum tipo de culpa com relação à estratégia. É porque realmente a gente chegou no nosso melhor daquilo que a gente poderia chegar ali com base naquilo que aconteceu. E o bom também é que você não desgarrou ali da classificatória. É, então, exato. Dos 15. Não sair tanto. Entendeu? Isso é bom. Porque é foda quando o cara vem e depois some. Some, sim. Isso é foda. Pelo menos você está ali. E também teve a Cotinha ali, o Jeremio Buendia. Teve a bolsa ali, Buendia ali. É, se o... Talvez ali... Uma posição eu entraria... Ele ia para as finais, né? Ele entraria no top 10. O Zara tem lá de caridade lá. O Buendia tem créditos, né? Tem moral, né? Tem moral ali, então... Mas o que você falou de imprevisto foi relacionado a tipo a estresse. Isso. Podemos assim dizer. Não foi doença? Não. Foram problemas realmente pessoais mesmo. Que, assim, tiveram 100% de participação em a gente não chegar tão bem. Certo. Como a gente tinha chegado nas duas últimas, antes do Olimpia. O peso subiu, assim, durante... Oscilou, oscilou. É, ficou oscilando muito ali, faltando muito tempo. Faltando um mês para a competição. Cortisol, Edvan. Cortisol muito alto. Cheguei a... A minha pressão subiu muito pelo estresse. Inclusive, o próprio Zambrota foi uma das pessoas que me ajudou nesse sentido, né? Eu conversei com ele sobre tudo que eu estava sentindo. Ele passou algumas coisas para que eu pudesse fazer ali para, de certa forma, amenizar isso. E a gente conseguiu... Eu acredito que a gente conseguiu entregar o máximo que a gente podia ali com base em tudo que aconteceu. Naquele momento. É, para aquele momento. Pode crer. E, assim, eu não gosto de ficar dando desculpas por resultados que não são bons, né? Assim, embora um décimo primeiro lugar no Olimpia... Então, você quer falar, porra, décimo primeiro. É a minha... Eu sou o terceiro melhor, né? Colocado brasileiro, digamos assim. O terceiro melhor no Olimpia. Mesmo com todos esses problemas, eu ainda senti uma boa colocação. De nove, né? A gente foi uns nove, mas nove cabeças no Brasil, né? Da MEN, sim. Foram oito ou nove. É, foi uma galera. É. Então, assim, eu considero que a gente cumpriu aquilo que a gente se propôs. E também, um outro detalhe é que, como eu não bati o peso, eu... Para quem não sabe, o meu limite de peso é 94,8 quilos hoje. Eu tenho que bater isso para competir. É... Eu subi no Olimpia, eu estava com 97 para 98. Nossa! Então, foram três a quatro quilos a mais. Bastante, hein? É, e... Mas não estava valendo, né? Não estava. Na teoria, não? Na teoria, não. Mas na prática, sim. Porque... Anotaram o teu nome, né? Anotaram lá, botaram o over, né? Fora. Então, assim... Então, tem lá, né? Que... Eu acho que é positivo. Eu acho que realmente deveria acontecer isso. Porque se eles querem implementar um novo padrão, a partir daquele Olimpia, o... Se eu não me engano, eu acho que o Arnold foi a competição principal pós-Olimpia. Então, a partir daquele Olimpia, eles queriam já ter os novos padrões, já ia ter peso, altura na categoria. Então, nada mais justo do que eles já, a partir daquela competição, é... Monitorar, monitorar. Já ter um registro. E, de certa forma, meio que punir aquelas pessoas que não chegaram no padrão, não bateram peso. Ou então, como eu também recebi de feedback, que eu cheguei muito grande. E, realmente, olhando as fotos, vídeos pós-competição, né? Eu pude ver que, realmente, eu tava muito maior que os atletas ali do Line Up. Os Atletas Os Atletas Os Atletas Os Atletas